Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a pedido de vocês. Vou gravar uma sucessão de vídeos de comparação dos produtos da Bia, tá? Mas primeiro eu vou gravar o vídeo fazendo uma maquiagem completa só com Boca Rosa Beauty, tá? Então, vamos lá. Eu vou... deixa eu só dar uma organizada aqui nos negócios que eu tô vendo aqui que não tá muito bom, pra facilitar aqui nossa vida. Tá. Deixa eu puxar meu espelho mais pra cá, porque eu não sei por que cargas d'água eu deixei ele tão longe, não é mesmo? Não sei por que. And, vamos lá. Vou puxar aqui. Todos os negócios, tá tudo caindo, Jesus, socorro. Tá. Vamos começar com a lágrima. Pera. Tá. Vamos começar aqui com a lágrima, tá? Eu mantenho as caixinhas porque eu gosto. É uma opção minha, mas enfim. Vou começar aqui com a lágrima então. E ela é o que vai ser o primer da nossa maquiagem, como eu falo assim, tá? Então eu uso ela, na verdade, antes da maquiagem, então ela entra tanto como primer quanto como hidratante, tá? Embora eu já tenha limpado a minha pele e tenha hidratado com o antioxidante da Salve, que é o meu hidratante de pele favorito. Do momento, no caso, né? Então, ó. Vou pegar essa coisa linda, que é essa lágrima, que realmente ela é muito, muito bonita, tá? Eu passo assim, bastante dela, porque eu gosto do ácido hialurônico, entendeu? Eu sou uma pessoa chegada no tal do ácido. Dá ardidinha, às vezes. É meio normal, por causa de ser ácido, tá? Vamos lembrar que não é um carinho, né? Na pele. Ó, eu gosto muito do efeito que ela dá. Claro que depois a gente vem com a base e some tudo, né? Mas tudo bem. Vamos ter nesse vídeo, na verdade, o motivo de ser um vídeo só de Boca Rosa Beauty é porque eu comprei a paleta Queridinhos. Algumas de vocês me pediram pra comprar essa paleta e pra comparar com as cores de... Não, pra comparar não. Vocês pediram pra eu comprar só algumas de vocês, né? E eu pensei em comparar, na verdade, com os... Com as paletas pra gente ver quais tons que estão, entendeu? Presentes na paleta. Então, ela tá aqui. Ó, queridinhos. Eu vou mostrar ela pra vocês em detalhes logo menos, tá? Mas agora vamos continuar com a pele. Bom, passada a bruma, eu vou pra base e depois eu venho com a bruma, tá? Eu gosto, gostei muito da bruma rose gold. Então, ó, a base, tá? Eu vou passar uma quantidade... Eu tô olhando no visor porque tá um pouco mais clara a minha luz, eu vou até baixar um pouco mais. Ó, vou deixar assim, porque senão vocês não vão ver nada quase. Eu vou colocar a base direto no rosto porque eu acho mais fácil, tá? Eu fiz isso me maquiando na minha vida pessoal ontem e aí eu gostei bastante. Outra coisa que eu gostei foi da quantidade que eu pus. Eu vou fazer o vídeo comparativo pra vocês. Vai entrar logo na sequência desse, ou antes, talvez, não sei ainda, mas vai entrar logo menos, tá? Um vídeo de... Eu vou pegar várias bases que eu tenho aqui, que eu sei que são mais populares, de marca e tudo mais, pra gente comparar as cores, pra vocês conseguirem se achar um pouco, porque tá meio confuso, eu estou percebendo, tá? Então, ó, eu sempre começo do centro do rosto. Ó, desse lado acho que ficou pouquíssima base. Vou... Por mais aí, ó. O nariz vai ser o que eu menos vou passar, porque como vocês viram da outra vez, como eu falei pra vocês, ele ficou bem feio, sabe? E como eu não quis usar nenhum outro produto fora da linha, ó, vou... Pincel de base da Mari Maria, tem resenha do canal, tá? Os cards dos vídeos estão atrasados, mas a gente vai colocar eles em dia, tá? Assim que a gente conseguir, que tá meio loucura, por aqui. Ó. Eu acho que essa base espalha mega bem. Eu particularmente gosto muito da espalhabilidade dela, de tudo dela. Gostei bastante. Uma coisa importante de falar, que eu não falei pra vocês, porque eu não sabia, não é mesmo? Mas é que se você tem uma pele muito seca, tá? Eu acho que mesmo, só se você misturar a bruma com ela, que vai dar certo, tá? Se você tem a pele muito, muito seca, essa base não é pra você. Vai ficar muito seca mesmo, tá? Porque realmente ela tem essa pegada de ser mais seca mesmo. É meio que a proposta, até porque é por ser mate, né, no caso. É que tem umas bases mates que não são tão secas, mas... Essa aqui, ela é bem sequinha, tá? Bem sequinha mesmo, assim, então... Eu vou fazer umas pausas nesse vídeo, porque eu vou comparar o pó da Bia com o da Bruna Malheiros. Então, eu só vou fazer essa parte separada e vai ser, tipo... Acho que a única coisa que não vai ser completamente da Bia vai ser isso. Porque eu vou fazer metade da Bia e metade da Bruna, não sei qual lado de quem ainda, mas vai ser isso, tá? E aí, por esse motivo, eu vou fazer essa parte separada, a parte de pó, tá? Mas o resto vai ser tudo de Dona Bia. E eu vou fazer essa comparação porque vocês pediram e eu acho que no rosto a gente vê melhor, né? Qual é que é, então, por isso. Aí, agora, vamos espalhar o corretivo. Não é mesmo? Vai ter também, tá? O vídeo do corretivo. Cadê ele aqui? Pra gente achar as cores, tudo certinho, pra ajudar vocês aí o máximo possível. A cobertura desse corretivo é surreal de boa, cara. Essa linha... E eu gostei muito que ele não marca... Ele marca essas linhas como qualquer corretivo, mas não marca demais, assim. Sabe? Não faz parecer que você tem 780 anos. Então, assim, muito legal. Gostei muito dessa linha de pele dela. Mas também é outra coisa. Esse corretivo é muito, muito seco, tá? Muito, muito seco mesmo. Então, se você... Ele é bem sequinho. Então, se você tem... Se você tem essa região mais secada do que o normal e nem hidratando resolver, tá? Não vai funcionar esse corretivo pra você. Só se você passar o secaplaste embaixo, aí talvez pode ser que funcione. Mas não é garantido, tá? Ó, então fomos de corretivo, né? Agora eu vou fazer aquele vídeo de pó que eu falei pra vocês. E daí eu volto pra gente fazer o resto da maquiagem, tá bom? Então, peraí que eu já venho. Muito bem. De volta aqui agora, então. Pra gente continuar nossa maquiagem. Já passei os pós que eu falei que eu ia fazer. E, então, agora eu vou usar a paleta de queridinhos, tá? Eu vou fazer separado um vídeo pra comparar as cores dessa paleta com as outras. Pra esse vídeo não ficar tão longo, tá? Senão a gente vai ficar aqui pra todo sempre, entendeu? Então, ó. Normal, né? Ela vem com a capinha, com a foto da Bia. Maravilhosa, divina. Aí você puxa aqui a paleta, tá? E sai e vem as cores. Que são... Ó, a paleta é toda nude. Ela é da cor da tampa e do... Tá vendo? E dos troços do resto da linha, tá? Das coisas da linha de pele, na verdade. E ela vem assim, ó. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar um pincelzinho de contorno facial. Peraí, deixa eu achar o meu aqui. Se vocês virem, sim. Quando é de cor, que eu põe no mesmo lugar, que não cabe. Ó, então, pincelzinho de contorno. Vou pegar a corzinha de contorno, obviamente, no caso, né? Vou pegar ela aqui. Tem brilhinhos a tampa, ó. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonada nessa paleta. Ó. E ela é cheirosinha também, tá? Igual as outras. Normal. Nada de diferente nesse sentido. Vou pegar um pouquinho mais pra fazer aqui atrás, que eu não... Acabei não vindo. O restinho do pincel eu subo pras laterais e desço. Aqui pra região. Certo? Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começando aqui na raiz do cabelo, né? Porque eu gosto muito desse contorno da Bia. Gosto demais. Acho muito, muito bom. O restinho do pincel eu vou subir. Aqui e aqui. Lembrando que não é pra ficar uma coisa muito aparente. Tá? Não é pra ser um negócio assim, nossa. Eu vou até por um pouquinho mais aqui. Porque eu estou sentindo falta. A mesma coisa do outro lado. Certo? E aí agora eu vou pegar um pincelzinho. Menor. Pra gente fazer o nariz. Ó. Vou pegar um pincel... Não, esse não é o pincel do nariz. Eu tenho dois pincéis. Eu tenho um pincel separadinho só pro nariz. Tá, esse daqui é aquele... Chinês, sabe? Que eu não sei o nome. E vou pegar essa corzinha mesmo de contorno nele. E eu começo por baixo. Porque se acumular mais produto embaixo, tudo bem, entendeu? Eu prefiro que fique mais pesado embaixo do que em cima. Então, eu trago sempre mais produto pra baixo por isso. Estou me sentindo descabelada no vídeo. Muito bem. Ó. Mesma coisa aqui. Eu começo aqui bem no... Na pontinha. E trago pra cá. Ó. Vou pegar um pouquinho mais pra fazer em cima. E foi. Né? Ó. Cor de contorno temos. Aí eu ia fechar a paleta, né? Que besta. Aí eu vou pegar, então, o meu pincelzinho de blush. Vou pegar o meu da Sigma, tá? Que é o F40 de blush normal. E vou vir na cor de blush, que é a com brilhinhos, né? Essa a gente já sabe. As outras cores que não. Ó. Vou por aqui. Vou por aqui. Eu faço normalmente ao contrário, né? Vocês sabem. Primeiro eu faço o iluminador, depois eu faço o blush. Hoje eu quis inverter porque me deu vontade. Mas eu normalmente não faço assim, não. Mesma coisa do outro lado. Essa linha nova, se eu não me engano, da Bia, eu vou até procurar na capinha depois. Mas se eu não me engano, não tem mais parabéns, tá? Se eu não me engano, essa edição nova da paleta não tem. Eu vou ler ali. Vou passar aqui o brush e pincel de iluminador, né? No caso. Vou pegar o meu da Mari, Sade, é o MS2, tá? E vou pegar aqui a cor de iluminador que temos, não é mesmo? Vou pegar aqui e pôr aqui em cima do blush. Ó. Que já é um blush mega iluminado, né? Aí o iluminador vem e quebra o bar. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse pincel, cara, esse pincel, ele é demais. Ele é um espetáculo de pincel. Ó. Tá vendo que fica lindo, lindo, lindo? Lindo, lindo, lindo. Mara, né? Gosto demais. Mas ó, tá vendo por que eu passo o contrário? Porque agora sumiu o blush, tá vendo? O iluminador fica mesmo. Aí eu gosto de passar o blush antes. Exatamente porque daí não tem esse risco do blush sumir. Então eu vou retocar o blush porque eu não consigo ficar sem ver meu blushzinho ali. Vou voltar aqui com a cor de blush da paleta. Só um tiquinho aqui assim, só pra dar uma avivadinha no nariz também. Ó, bem... Bem singelo assim, né? Nem pra parecer. E foi. Teremos então vídeo separado da paleta queridinhos, tá? Pra gente fazer essa investigação aí. Ai, que batim vocês, né? Desculpa. Esbarrei. Gente, mas eu tô derrubando tudo hoje. Tá impossível. Pera. Tá. Agora vamos então pra maquiagem dos olhos, né? Que pra fechar a gente vai usar aqui, bem basiquinha. Que é a paletinha da Bia, no caso. Ah, pra fechar nada. Porque tem ainda o... Os cílios, né? A máscara de cílios. Então vamos lá. Eu vou... Primeiro de tudo, né? Minha paletinha tá aqui. Eu vou pegar essa sombrazinha aqui e vou fazer o meu... Minha sobrancelha, né? Porque não temos, na verdade, um produto de sobrancelhas da Bia. Específico pra sobrancelhas. Mas se tranquilamente dá esse tonzinho que eu mostrei aqui, dá, tá? E a gente vai fazer uma maquiagem diferente da Bia hoje também. Com a paleta da Bia, que eu nunca fiz. Porque, né? Trazer um conteúdo novo. Nossa, muito vermelho. Jesus amado. Olha. Dá, mas é bem vermelho, tá? Como vocês devem estar vendo aí. E pras ruivinhas de plantão. Bem vermelho, né? Mas como eu disse, dá. Só fica esquisito porque é mais vermelho do que deveria ser, vamos falar assim. E olha que nem é o tom mais vermelho da paleta. Que tem o tom mais vermelho, né? Que tem o marrom, não vermelho, mas o marrom mais avermelhado. Que aí esse sim é daqueles. Ó. Mas eu gostei, sabia? Porque ele ficou bem alaranjadão assim, bem vermelhão, bem neonzão. Eu acho que combina com o cabelo. Com o meu cabelo, né? Quem tiver o cabelo meio parecido com o meu, acho que vai gostar. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pincel de esfumar. Só que eu não quero esses, eu quero o da Dye Makeup. Tô pegando um, três, três. Ganhou. Gatites, meus gatites. Ih, filho, você tá todo molhado, gato? E vou começar com esse rosa, tá? Eu vou colocar esse rosa no meu canto externo, bem concentrado. E depois eu vou suavizando com... Não vou suavizando, não. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vamos pegar, então, o rosa com ele. Deixa eu ver se tem um pincel já sujo de rosa pra ficar melhor. Eu acho que tem, eu vou trocar. Pra não correr o risco de manchar outro pincel, não é mesmo? Vamos trocar, pera. Eu acho que é o mesmo pincel, só muda a mancha mesmo. Deixa eu ver. É um, três, três, tá? Então, o da Dye tá limpo, tá? Ele só tá manchadinho, porque... De uso mesmo. Eu vou vir com esse rosa, então, como eu falei. Peguei bastante cor dele, tá? Que ele é bem clarinho. E vou colocar bem no meu canto externo. Tá vendo? E principalmente no meu côncavo, ó. E vou fazer meio que uma iluminação com ele, tá? Não sei se depois eu vou vir com outra cor, mas inicialmente eu quero ele aqui. Então, eu vou fazer esse comecinho aqui, bem concentradão dele. Que é o que eu quero pra essa make de hoje, uma coisa mais diferentística, né? As maquiagens com a paletinha da Bia, as minhas pelo menos, são sempre muito óbvias, né? Hoje eu quis dar uma, vamos dizer assim, variada. Pra, né? Ideias diferentes também. Pra vocês, enfim. Acho bem válido. Ó. Como eu sempre falo, o lado de lá tá mais bonito, não é mesmo? Tá mais forte, pá? Todas aquelas coisas. Se vocês ouvirem barulhos, são trovões. Porque está trovejando, não é mesmo? Oremos pra que não acabe a luz e eu fixei minhas luzes. Ó. Agora acho que tá intenso e igual. Né? Acho, espero. Ó. É, se eu não tivesse mexido, talvez. Deixa eu pegar mais. Uma coisa legal de falar é que tem um ano, né? Só tem essa paletinha que ela lançou. Basicamente, novembro do ano passado. E o cheirinho continua, tá? Eu já usei várias e várias vezes essa paleta e continua o cheiro. Então, quer dizer, é top, né gente? Então, ó. Com o mesmo pincel, vou só limpar um pouco do rosa nele. E eu vou vir com um tonzinho. Deixa eu ver qual a pedra. Tá. Eu vou vir com esse tonzinho aqui, o que a gente usou na sobrancelha, de marrom. E vou concentrar ele no centro. No centro, quase no centro. Porque, né? Eu quero fechar essa cor com as outras cores. Então, vamos lá. Peguei aqui um pouquinho. Ou talvez não tão pouquinho. Vou pôr meio que aqui, assim. Meio que dando batidinhas já pra ele vir esfumado, tá? Vou preencher tudo. Porém, essa região... Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu não vou ficar dando spoiler, não, que não tem graça. Ó, tá vendo que ele veio mais... Eu quis que ele viesse mais suave mesmo, tá? Então, eu vou pegar ele aqui também pra pôr do outro lado. Ó. Tá vendo? Que lindo que tá ficando. Né? Quer dizer, eu tenho que achar banho do que eu criei, né? Mas tudo bem. Então, ó. Agora, o terceiro tom que a gente vai usar vai ser... Este tom mais forte. Bem laranjão, assim. Que eu gosto demais desse marrom. É lindíssimo, tá? Vocês podem reparar que eu não limpei o pincel. Porque eu quero que a transição entre eles fique melhor. E não limpar ajuda, tá? Então, ó. Vou tá aplicando com batidinhas. Porque eu não quero que essa cor venha marcada. Entendeu? Por isso. Ó. Vou aplicar um pouquinho mais. Pra aparecer a diferença entre essas cores, né? No caso. Que não tá aparecendo. Aqui pra mim, pelo menos. E vou pegar um pouco mais pra pôr do lado de cá. Também. Ó. Certo? E aí eu vou limpar. Agora eu vou limpar um pouco. Porque eu tô sentindo que tá acumulando muito produto. E aí eu vou vim no marrom mais escuro, tá? Pra fechar o canto externo com ele. Ó. Batidinhas. E vou encontrar com outro marrom aqui. Tá vendo? Tá vendo? Certo? E calma que eu vou voltar pra esfumar isso tudo, tá? Ó. Só que eu vou aplicar ele aqui com mais batidinhas. E aí eu vou limpar o pincel. Porque o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com esse marrom mais forte. E eu quero que ele venha mesmo, assim. Eu achei que ele tá bem tímido aqui. Só que eu quero essa cor... Bem potente, assim. Tá vendo? A mesma coisa do outro lado, né? Ó, eu quero essa cor. Mais presente um pouco. Tá vendo? Vou limpar agora. Eu tô limpando bem meu pincel. Agora, sem pegar mais nenhum produto, eu vou vir nas bordinhas dele. Só pra... Dar um acabamentinho aqui. Ó, desse lado já foi. Onde tá o rosa eu não vou, tá? Porque senão, né? Eu vou estragar o rosa. Ó. No caso, eu vou mais nos marrons mesmo. Ó. Certo? Vou trazer de volta esse marronzinho mais claro. Aqui na segunda cor do lado do rosa. Porque eu achei que ele deu uma sumida. Ó, batidinhas. É, ele não tem, assim, grandes... Não. Até tem. E beleza. Né? Vou limpar aqui de novo. E eu vou melhorar um pouco o lado de cá, porque eu tô achando que ele tá muito... Marcado. Mara. Antes de fazer... Não, vamos fazer embaixo primeiro. Depois eu vou finalizar essa maquiagem com um negócio inusitado, não é mesmo? Então, ó. Por enquanto, está sem o nosso olho. Eu gostei muitíssimo. Muitíssimo. Achei muito legal essa proposta. Eu quis trazer alguma coisa de diferente pra vocês. Não sei se vocês vão gostar, né? Acho que eu vou retocar o rosa daqui a pouco. Antes de finalizar. Bom. Vamos pegar, então... Pera, deixa eu trocar que tá invertido meus... Meus troços. Vamos pegar, então, um pincel pequenino. Eu vou pegar esse daqui da Bruta Vares, tá? E vou fazer o mesmo rolê. Vou começar com o rosa embaixo. Vou pegar o rosa aqui. E vou pôr ele aqui. Cantinho interno. Bem caprichado. Ó. E aqui também. Eita, que caiu coisa no meu olho. Eu não tinha visto. Vamos tirar antes que dê um ruim. Deixa eu pegar meu pincel de pó. Cadê ele? Ai, Jesus. Pronto. Então, vou pegar... Vou voltar com o rosa aqui, que é o que eu tava fazendo. Vou pegar bastante dele. Vou colocar aqui. E vou aproveitar pra pegar bastante dele pra revivar em cima. Que eu achei que com as outras cores que eu coloquei... Ele tá meio tímido demais. Pronto. Certo? Aí, o mesmo pincelzinho. Vou vir na corzinha mais clarinha de marrom. E vou trazer meio que junto nesse rosa. Dos dois lados, naturalmente. Aí, vou pegar... Deixa eu voltar com o rosa do outro lado, que eu fiz caca. Não vai de demais. Tá. Aí, agora, eu vou pegar o marronzinho um tiquinho mais escuro. Pra pôr aqui. Né? No caso, mesma coisa do outro lado. Tá vendo? E vou pegar o marrom mais escuro e pôr no canto externo. Que nem em cima, né? Aliás. E vou voltar com o marrom mais escuro em cima aqui. Só pra dar uma... Um charminho no canto externo, sabe? Não vou pôr preto. Eu não quero correr o risco de estragar tudo. Então, é assim. Aí, o que que eu quero fazer? Eu vou pegar essa cor de brilho que tem na paleta. Porque é claro que tem que ter um brilho, né? E eu vou pôr... Vou depostar levemente por cima. Só pra dar um brilhinho no make, entendeu? Mas não é pra ele prevalecer. Então, ó. Peguei aqui o brilhinho. E vou, tipo assim. Dar batidinhos, assim. Tá vendo? Só pra... Trazer uma gracinha pro look. Ó. Tá vendo? É só um charminho mesmo. Vou pegar um pouquinho mais. Ó. Certo? E fomos pros olhos. Olha que lindo. Porque daí ele fica essa coisa quase sunset, assim, sabe? E fica também com leves brilhinhos, assim. Não fica tão sério, vamos dizer assim, sabe? E, ó. Vamos lá. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui na sombra. Pra arrumar a transição com pó dos dois lados, no caso. E, ó. O restinho que tá no meu dedo de brilhinho, eu vou pôr aqui em cima. Pra dar aquela levantada. Certo? Muito bom. Isto posto. Vamos de bruma, né? Antes de passar a máscara de cílios. Então, ó. Bruma. Tá? Da Bia também. Ela fica toda embaixo, como qualquer bruma, pelo menos até onde eu testei. Costuma... Os pigmentos costumam... O brilho costuma ficar embaixo. Aí, você, tipo, sacode tudo. Entendeu? Que mistura tudo. Ó. Vou dar uma ré aqui. Mara. Agora a gente deixa isso aí secando e vai aplicando batom enquanto isso. De batom, eu escolhi o Boca Rosa Flamingo, porque é a minha cor favorita dos batons dela, tá? Mas só por isso mesmo. Então, eu vou aplicar ele aqui com vocês. Rapidão. Vamos lá. Olha que linda. Olha que linda. E aí Olha que coisa linda de batom E foi, ó, de batom Nisso daí já secou a nossa bruma Então bora pra máscara de cílios, né? Eu tenho uma nova aqui Porque a minha já se foi Vou até jogar lá fora Mas ela já morreu mesmo Já não tem mais nada nela, tá? A primeira máscara é nela A segunda máscara de cílios que eu termino na vida Não, pera Mais, a terceira A terceira porque a primeira foi a da Hypnose De o amado Lancome Eu comprei na Renner também, tá? Nesse conjunto todo Mas eu compraria pelo site Tá? É que eu não ia comprar só ela pelo site Enfim Mas na Renner tá 49, 90 No site acho que tá 37 Talvez Se não subiu, tá? Então vamos aplicar ela Aqui Ó Eu sempre começo Encaixando aqui Fazendo zigue-zague E sempre com o lado reto Reto assim que eu digo chato, entendeu? Ó Tá? E daí eu faço a mesma coisa do outro lado Só que com o outro lado chato Eu dificilmente mergulho, tá? Essa máscara no... No negocinho dela de novo Que não precisa Ela é muito top, hein? Ela dá muito efeito Mesmo nova, tá? Mesmo nova Ela faz o rolê acontecer Agora eu inverto Eu faço os... O que eu passei do lado de lá Passei do lado de cá O que eu passei do lado de cá Passei do lado de lá Ó Que é inclusive Como a Bia ensinou No canal dela No canal dela No Insta dela Ó Vou virar de novo E aí agora O que que eu faço? Vou melhorar aqui Esse aplicador é muito grande Mas ele dá muito certo Pelo menos pra mim Aí eu vou passar Essa parte gordinha aqui Tá vendo? Que faz essa voltinha É a parte que eu meio que Alinho os fios Entendeu? Eu meio que penteio eles Com essa parte Não faço tanto Zigue-zague e puxa Com essa parte Porque eu não acho Que ela faz Uma coisa muito boa Sabe assim? Com isso De fazer zigue-zague e puxa Com ela Então eu só Realmente dou uma alinhada Alinho e puxo Pra dentro, tá? Na direção do nariz Ó, tá vendo? Ó Olha como fica bonito Mas ainda não tá Como eu gosto, tá? Agora eu vou fazer Essa barriguinha aqui E eu vou passar embaixo Encaixo e passo Não vou encher Porque eu não quero ele Tão forte embaixo Encaixo Mas fica sempre um lado Melhor passado que o outro, né? Nunca vi E vou voltar Com a primeira parte Agora os cílios Começam a ficar mais sequinhos De produto E daí Fica melhor ainda Entendeu? Pra fazer isso Tá, e vou fazer a mesma coisa Do outro lado Agora vou só meio que pentear mesmo Que eu tô sentindo Que eu tô sentindo que tem um lado Que tem um lado com mais volume Que o outro Então eu vou tentar deixar igual Esse lado hoje Deu ruim É isso que eu tô vendo Que esse lado ficou melhor que esse hoje Essa barriguinha aqui Eu gosto Isso por mim é conta, tá? Eu gosto de encaixar aqui também E fazer A mesma coisa Pentear com ele Eu acho Que ele deixa bem bonito Tá vendo? Eu gosto Do efeito que ele dá Desse lado aqui Então acho que ele faz um efeito ainda mais bonito Vou voltar Com essa parte da barriguinha aqui Vou pentear Vou voltar com a primeira Parte do lado de lá É uma bagunça, né? De explicar isso Mas eu fico virando Entendeu? Eu fico virando Até eu ter O efeito que eu gosto Nos cílios Às vezes eu uso a ponta Que nem eu tô fazendo agora Ó E eu faço Essa bagunça mesmo Esse lado ficou lindo Esse aqui tá cagado Ó Elas não tão iguais Mas é o que dá pra fazer Quanto mais eu mexo Do que tá ficando pior Ó O outro tá bem mais bonito mesmo Mas tá bom E meio que é isso aí, ó Aí eu espero secar Tudo E passo mais uma vez Uma camada de bruma, tá? Então Sobre todos os produtos O que eu tenho pra falar Vou fazer um apanhadão geral aqui Se eu não tivesse derrubado o corretivo Não é mesmo Mas eu vou pegar o corretivo Mas vamos começar Pela lágrima de rose gold Eu gosto muito da textura Que isso daqui fica na minha pele Tá? Eu acho que fica uma textura muito gostosa Deixa bastante hidratado E eu Bom, eu particularmente gosto De ácido hialurônico No meu rosto Ele dá, como eu falei Algumas vezes ele dá uma mardidinha Mas eu No geral gosto muito, tá? Então super aprovado Indico bastante Se você curte Um ácido hialurônico Que nem eu Tá? Depois Eu venho com a base A base eu amei Tá? Só acho que ela não é uma base Que vai funcionar pra todo mundo Eu acho que pra quem tem pele seca Essa base não é a sua Pra quem gosta de baixa cobertura E tem pele oleosa Pode funcionar Porque daí você pode misturar Essa base com a lágrima de rose gold Eu acho que vai ficar linda Essa mistura Se vocês quiserem um vídeo Fazendo essa mistura Deixa aqui embaixo pra mim Que eu faço pra vocês Tá? Mas Enfim Na minha pele Na minha experiência Eu amei Eu acho que ela fica linda Apesar da alta cobertura Eu acho que ela realmente fica Muito, muito bonita Tá? O corretivo Que caiu no caso E tá lá PQP É... Pera Eu vou pegar ele Pera aí